Em visitar nossa terra Veja a vida, veja as lagoas da lomba Raça verde e comprida Feijãzinha lá embaixo É um palco de beleza A ponta da feijã grande Encanto por natureza Altas rochas recortadas Por onde a vista se expande Quedas de água e enhames Abundam na feijã grande Cante viajante e espalha alegria Filho bem da alma e coração também Faça a bagagem e vá aos açores Ver a ilha das flores, a graça que tem Veja o colorido daquela terra Com um espitalero e de boa vontade Vai ver a beleza que por lá abunda Lá a lagoa fundo a buscar a saudade Veja as casas da caldeira Cá no cimo do monteiro Veja a rocha dos bordões Depois de passar pelo mosteiro Vê-se depois uma estrada Para visitar o Langeiro E lá do alto tem já a costa Despenhada em degredo Entra na vila das lajes Imponente e sobrancera Passe depois pela fazenda Pela lomba e pela caveira Da ribeira dos barqueiros Paisagem que nos seduz Passe pela rua da aresta E percorra Santa Cruz Cante viajante e espalha alegria Filho bem da alma e coração também Passe a bagagem que vá aos açores Pela ilha das flores A graça que tem Veja o colorido daquela terra Com um espitalero de boa vontade Vai ver a beleza que por lá abunda Lá a lagoa fundo a buscar a saudade Zuma ao monte e à fazenda Passe botões e ravinas Pela estrada às voltas Por vertentes e colinas Dá os cedros e à ponta ruiva E leva a vista preparada Para a capela de São João Para contemplar ponta delegada Cante viajante e espalha alegria Filho bem da alma e coração também Passe a bagagem que vá aos açores Espera ilha das flores A graça que tem Veja o colorido daquela terra Com um espitalero de boa vontade Vai ver a beleza que por lá abunda Lá a lagoa fundo a buscar a saudade E aí